Já é agora dia 8, 6 às 19 horas, tem Brasileirão, amigão, Série A, rodada 10 E o Todo-Poderoso Juventude recebe o Furacão Atlético Paranaense, amigão Para um jogo de... dois grandes times e dois grandes elencos Amigão, isso é o tipo de jogo que eu não perco por nada Os melhores atletas do globo terrestre se encontram pra essa partida E quem vai ganhar, amigão? E aí? Coloca nos comentários qual vai ser o placar Vamos ver quem que acerta Eu, pra mim, não tenho o que fazer, vai ficar um a um esse jogo aqui E se der qualquer coisa diferente disso aqui Amigão, meu nome não é William, entendeu? E aí vocês me cobram depois aqui nos comentários Pra mim é um a um, não tenho o que fazer, entendeu? E aí já curte e compartilha nos grupos pra galera vir me cobrar Comenta o placar exato e vamos ver quem que acerta E me segue, que aí você não fica de fora de nenhum jogo importante Porque se o jogo é importante e tem time grande oposto aqui Verifiquem o vídeo fixado acima junto ao 321 Beto e Melhor Casa de Apostas do Brasil E é isso aí, valeu! Falou!